Não há como viver sem elas. A vida do ser humano com certeza não seria a mesma se não fosse possível registrar cada momento. A primeira fotografia reconhecida foi feita em 1826 pelo francês Joseph Nissefor Niepce, através de uma placa de estanho sensibilizada com sais de prata. No entanto, o desenvolvimento da fotografia não pode ser atribuído a apenas uma pessoa. Diversas descobertas ao longo do tempo foram tomadas para que fosse possível desenvolver a fotografia como é conhecida hoje. Químicos e físicos foram os pioneiros nesta arte, já que os processos da revelação e da fixação da fotografia são essencialmente físico-química, numa associação de condições ambientais, de iluminação a produtos químicos. Jennifer Pérez e João Vitor Ferraz valorizam demais a arte de fotografar e fazem dela um meio de vida. Eu acho que isso foi uma herança do meu avô paterno, porque eu ia na casa dos meus avós e via aquelas câmeras antigas e sempre me interessei muito. E meu sonho de criança era ter uma câmera digital, não era nem brinquedo. E com 14 anos eu fui chamada para trabalhar em um estúdio aqui da cidade e foi aí que eu comecei a entender o processo da fotografia, revelação, como que mexia na câmera. E logo depois eu saí e comecei a seguir a carreira. A fotografia não é só um meio de tirar uma foto, mas também é um meio de salvar aquele momento, aquele momento feliz, num casamento. A gente fotografar aquele momento do noivo, da noiva, juntos ali. Foi um momento muito bom. E eu me interessei muito por ver aqueles momentos, momentos que a gente, às vezes, um momento de alegria, a gente bate uma foto, a gente olha, a gente nem pensa tanto. Mas, assim, por um lado de um fotógrafo que vê muito essa parte, é uma coisa inesquecível fotografar um casamento, em qualquer momento, assim, que marca a vida de alguém. É uma coisa inesquecível. João Vitor é estudante do ensino médio. Aprendeu sobre a arte da fotografia na escola Alcides Mosconi, onde cursa o terceiro ano. Ele participou do projeto denominado Olhar Circular, que foi desenvolvido nas escolas de Andradas, com o objetivo de oferecer oportunidade às crianças e adolescentes a aprenderem técnicas e conceitos do patrimônio cultural. Ah, eu já tinha, assim, uma curiosidade, uma vontade de aprender fotografia, ser um fotógrafo. E, assim, quando assim surgiu essa vontade de eu ser o fotógrafo, surgiu o curso do Olhar Circular, do professor João Fábio. Foi, assim, uma coisa muito boa, porque me ajudou bastante na minha vida. Aprendi bastante coisa com ele. Ele deu bastante, as aulas que ele dava, umas aulas, assim, inesquecíveis, umas aulas intensas, porque a gente, que eu levei, trouxe para toda a minha vida. Foi uma coisa boa, assim, me ajudou bastante. E o que eu sou é o que ele me ajudou. Desde então, não parou mais de fotografar. Hoje, concilia os estudos com o trabalho, que vai desde o registro de aniversários, casamentos, gestantes e também de modelos. Já estou trabalhando com fotografia. Eu e mais um amigo meu, a gente trabalha com fotografia, a gente fotografa casamento, bookers, aniversários, batizado. Contratam o nosso serviço, a gente vai, fotografa. Não é uma coisa que a gente fica lá por estar lá, por trabalhar, a gente está trabalhando, a gente não é por isso. A gente vai, fotografa, pega todos os momentos, todos aqueles momentinhos, a gente pega qualquer, assim, marca. Já Jennifer está no mercado há cinco anos e busca sempre estar se aperfeiçoando. Para ela, a fotografia é a arte de passar a poesia das pessoas. Então, eu estudo muito o estilo vintage, que hoje eu acho que é a tendência, né? Eu procuro mostrar, assim, um lado mais poesia, digamos assim, das pessoas. Então, eu acredito muito que na fotografia você tem que mostrar além do que a pessoa é, mostrar realmente, assim, a história por trás da fotografia. Porque é muito simples você chegar lá e fazer um clique, né? Então, eu acho que antes de eu fotografar, eu procuro ter uma intimidade com o meu cliente. Eu converso antes, eu vou na casa, a gente marca uma reunião. Eu procuro entender o estilo da pessoa que eu estou fotografando. Porque não adianta nada eu ir lá e querer fazer, por exemplo, um ensaio cálter, se a pessoa gosta de MPB. Não ficaria uma coisa muito legal. Então, eu procuro entender mesmo o que a pessoa quer me passar, principalmente em casamento. Assim como João Vitor, Jennifer realiza diversos trabalhos, entre eles relacionados ao apoio a causas assistenciais. Recentemente, ela participou de uma exposição dedicada à importância da amamentação. Suas fotos foram expostas na praça central da cidade, que agora se encontram no saguão do teatro municipal. Eu sou meio suspeita de falar, porque eu gosto muito da... Era analógica, né? Eu gosto muito, assim, do meio que era revelado antes, das máquinas antigas, eu gosto muito. Mas eu acho que a atualidade agora, no mundo fotográfico, tem ajudado bastante. Até mesmo pela agilidade com que a gente possa trabalhar, né? Isso, é o detalhe. A gente gostar daquilo mesmo, pegar para valer mesmo aquela foto. Sempre quando a gente vai trabalhar, a gente sempre pensa antes. A gente vai focar no que é melhor, naquele momento que, às vezes, parece que é uma coisa boba, passa por uma coisa boba, mas não. É um momento que a gente tem que gravar mesmo, a gente tem que fotografar. Na era da tecnologia, com o fácil acesso a celulares e tablets, qualquer momento pode se tornar eterno com apenas um toque. A gente não vive sem fotografia. Tanto é qualquer momento, a gente está fotografando, é uma selfie, é qualquer coisa a gente está fotografando. É um almoço em família, a gente marca aquele momento. Desde um almoço em família até um momento grande, um casamento, um batizado, que é uma coisa bonita também, que a gente guardar. Eu tenho muitos amigos que estão começando agora e eu super apoio, porque é um meio assim que você está ali, você registra uma história, você pode entender um pouco mais da pessoa. Então, quem está começando agora, eu indico que estude muito, porque fotografia é isso, é estudo, é a arte de passar poesia para as outras pessoas que estão vendo e assim, sempre está se atualizando, né? E não é que João Vitor, que possui tanto amor pelos cliques, nasceu no Dia Mundial da Fotografia e nem se tinha dado conta disso? Ele faz 18 anos, no dia 19 de agosto. Ah, deve ser, né? Deve ser uma ironia do destino. Tanto é que eu já nem antes imaginava, mas agora é coisa do destino mesmo. Legenda Adriana Zanotto